O envelhecimento é um fato novo para a humanidade. Com o avanço da medicina, melhor alimentação e o saneamento básico, as pessoas passaram a viver mais. Em busca de quem tem uma vida ativa, feliz e saudável, a equipe do Repórter Eco encontrou Kurt Lagnard. Aos 92 anos, ele ensina alguns dos segredos da longevidade. A passos largos e ainda ágeis, Kurt Lagnard é um exemplo de longevidade. O senhor caminha? Caminha. Todos os dias? Todo dia. No mínimo, uma vez por dia, dois quilômetros. Há quase 20 anos, este disciplinado alemão naturalizado brasileiro ultrapassou a linha da chamada expectativa de vida e ainda mantém o ritmo. Além das caminhadas, todo dia acessa a internet para se informar, se manter atualizado. Eu vou na internet quando não tem vírus, pego todas as notícias que consigo pegar. Aos 92 anos de idade, este senhor esbanja lucidez e raciocínio rápido. Com uma dose de bom humor, sem abandonar o tom crítico, comenta a posição da maioria dos empregadores quanto à contratação de idosos. O mercado de trabalho poderia... Não quer nem saber de nós. Falou que tem 90 anos, nem de graça. Qual o conselho que o senhor daria para pessoas que estejam assim na sua faixa etária e que não tenham tanto ânimo de vida? Primeiro é, evidentemente, se mexer, andar, fazer exercícios. O segundo é se atualizar no mundo, seja no jornal, seja no internet. E terceiro, procurar um trabalho para os outros. Se preocupar com aqueles que são piores do que a gente. Com o próximo. Não se preocupar com a gente. Se preocupar com os que têm uma vida mais difícil do que a gente. Kurt Lenhard escreve para o Portal da Terceira Idade artigos sobre vários assuntos, mas ele confessa uma preferência. Escrevo sobre, em primeiro lugar, sobre a visão política do mundo. No currículo, acumula carreira de administrador, consultor. Foi também coordenador do PNBE, Pensamento das Bases Empresariais, e ajudou a criar o Fórum da Educação. Até hoje, participa das reuniões dos grupos como colaborador. Em 1986, publicou A Corrida pela Paz. No livro, Além da Disputa entre Estados Unidos e a Extinta União Soviética, ele escreve sobre a superexploração dos recursos naturais. Naquele tempo, já me preocupei, e já estava evidente, não fui eu que inventei, que a natureza, o planeta, não aguenta a forma como nós exploramos, e isso vai dar uma dificuldade muito grande na frente, se não até o fim da humanidade. Depois de refletir sobre questões ambientais, sociais e políticas, ele se refugia em frente à estante, onde as fotografias dos filhos, netos e bisnetos fazem voltar as memórias e denunciam um olhar saudoso. Curti Lenhar mora com a filha Cláudia. Viúva há 10 anos conta que redescobriu o amor e a vontade de viver. Final de semana é sagrado. Vai para a casa da namorada Miriam, que já garantiu espaço na seleta estante. Qual a importância do amor para o senhor? Eu não posso me imaginar, não consigo viver sem amor. Eu sou sujeito emocional. Eu não consigo. E quem pensa que o fim da vida desanime este homem, se engana. Estou feliz e estou com o chapéu e a malinha pronta para morrer qualquer dia. E é o dedo do meu pai, que tinha uma malinha lá de lado, para o dia que ele fosse levado no campo de concentração, que no fim não aconteceu, conseguimos emigrar antes. Mas a morte, felizmente, está bem vindo. Mas enquanto a vida dura, vamos aproveitar. E se você quiser rever as reportagens, é fácil. Entre no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. cemais.com.br barra repórter eco. No Facebook é só curtir a página facebook.com barra repórter eco. E a gente encerra com uma reflexão sobre a velhice feita pelo escritor alemão Hermann Hesse. Ele morreu em 1962 e deixou grandes obras como Siddhartha e O Lobo da Estepe. O texto de hoje está no livro Felicidade. Veja só o que ele diz. Ser velho é uma tarefa tão bonita e sagrada quanto ser jovem. Aprender a morrer e morrer é uma função tão valiosa quanto outra qualquer, desde que seja realizada com respeito pelo sentido e sacralidade de toda a vida. Repórter eco, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.